A paz do Senhor, povo santo! Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã. E hoje nós vamos continuar lendo a palavra do Senhor e serão aí os últimos, penúltimos capítulos na verdade, de uma genealogia que a gente está lendo nesse começo de Primeiro Crônicas aqui, como eu já tinha explicado anteriormente, a importância da genealogia para o povo de Deus, interessante. Então você tem, através da genealogia, você vai de Salomão, por exemplo, até, na verdade, os dias do cativeiro, do babilônico, do reinado do sul, 400 e 500 e poucos anos antes de Jesus, 580 anos antes, você volta até Adão. Ele faz toda uma trajetória ao inverso das ascendências do povo de Israel, muito interessante, passando lá por Moisés, passando por Davi, passando por Abraão, Noé, é muito interessante isso. Aqui no Brasil a gente não sabe nem o nome do bisavô, misericórdia, né? Hoje nós vamos ler os capítulos 7 e 8 de Primeiro Crônicas. Tamo junto? Se você é novo, é nova por aqui? Aqui na descrição desse vídeo tem um link explicando esta leitura, a versão que a gente usa, como a gente está fazendo, já é o segundo ano que a gente faz essa leitura juntos aqui. E tem sido muito bom, tem sido uma benção. Então que o Espírito Santo fale ao nosso coração agora, em nome de Jesus. Vamos ler? Capítulo 7, diz assim, Descendência de Issacar. Os quatro filhos de Issacar foram Tolar, Puah, Jazub e Simron. Os filhos de Tolar foram Uzi, Refaias, Geriel, Jamai, Ibção e Samuel. Cada um deles foi chefe de um clã. No tempo do rei Davi, o total de homens apto para a guerra, listados no registro desses clãs, era de 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Iscias. Os cinco foram chefes de clãs, todos eles tiveram muitas esposas e muitos filhos, por isso o total de homens disponível para o serviço militar entre seus descendentes era de 36.000. O total de homens aptos para a guerra de todos os clãs da tribo de Issacar era de 87.000. Todos eles foram listados nos registros genealógicos. Descendentes de Benjamim, os três filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gedi Ael. Os cinco filhos de Belá foram Esbon, Uzi, Uziel, Jeremute e Iri. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra desses clãs era de 22.034 homens, conforme listado nos registros genealógicos. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Eli-o-enai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra e chefes desses clãs era de 20.200, conforme listado nos registros genealógicos. O filho de Gedi Ael foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kená, Aná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra desses clãs era de 17.200. Os filhos de Ir foram Zupim e Eupim. O filho de Aére foi Uzim. Os descendentes de Naftali. Os filhos de Naftali foram Jaziel, Juni, Gezer e Silém. Todos eles foram descendentes de Bila, concubina de Jacó. Os descendentes de Manassés. Os descendentes de Manassés, com sua concubina arameia, foram Asriel e Maquir, pai de Gileade. Maquir se casou com a mulher do clã de Upim e Supim. A irmã de Maquir se chamava Maaca. Outro descendente de Manassés foi Zeloféade, que só teve filhas. Maaca, esposa de Maquir, deu à luz a um filho e deu o nome de Pérez. Seu irmão se chamava Cérez. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requem. O filho de Ulão foi Bedã. Todos esses foram descendentes de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Ramalokete. Ramolekete. Irmã de Maquir. Deu à luz a Izode, a Biezer e Maalá. Você já pensou em ter uma mulher com o nome de Ramalekete? Ramolekete? Ramolekete, vem aqui! Meu Deus do céu! Capítulo, versículo 19. Os filhos de Semida foram Ayã, Siquem, Lique e Anião, descendentes de Efraim. Os descendentes de Efraim foram Sutela, Berede, Taate, Eleada, Taate, Zabade, Sutela, Ezer e Elade. Estes dois foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores dos arredores de Gat. Seu pai Efraim lamentou sua morte por muito tempo e seus parentes vieram consolá-lo. Depois Efraim teve relações com sua esposa e ela engravidou e deu à luz a um filho. Efraim deu-lhe o nome de Berias por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha se chamava Seerá. Ela construiu as cidades de Bet-Oron Baixa e Bet-Oron Alta e o Zem Seerá. Os descendentes de Efraim foram Refa, Recefe, Telá, Taã, Ladã, Amiúde, Elisama, Num e Josué. Os descendentes de Efraim habitavam no território que incluía Betel e seus povoados ao sul, Narã a leste, Jezer e seus povoados ao oeste, e Siquem e seus povoados ao norte, até Ayá e seus povoados. Ao longo da divisa de Manassés, ficavam as cidades de Bet-San, Taanak, Megido e Dor, com seus povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, habitavam nessas cidades. Descendentes de Azer. Os filhos de Azer foram Imina, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles se chamava Sera. Os filhos de Berias foram Eber e Maquiel, pai de Birzavit. Os filhos de Eber foram Jaflet, Sommer e Otan. A irmã deles se chamava Suá. Os filhos de Jaflet foram Passac, Bimal e Asvat. Os filhos de Sommer foram Ai, Roga, Jeubá e Aram. Os filhos de Elém, irmão de Sommer, foram Zofa, Imina, Celes e Amal. Os filhos de Zofa foram Suá, Arnefer, Sual, Beri, Inzra, Bezer, Od, Samá, Silza, Itran e Beera. Os filhos de Jeter foram Jefoné e Pispa e Ara. Os filhos de Ula foram Ara, Raniel e Rizia. Cada um desses descendentes de Azer foi chefe de um clã. Eram todos homens escolhidos, guerreiros valentes e líderes de destaque. O total de homens disponível para o serviço militar era de 26 mil, conforme listado nos registros genealógicos. Capítulo 8 e último desse dia, 30 de abril. Os descendentes de Benjamim. O primeiro filho de Benjamim foi Belá. O segundo, Asbel. E o terceiro, Ahara. O quarto, Noá. E o quinto, Rafá. Os filhos de Belá foram Adar, Ger, Abiúd e Abissuá. Naamã, Aoa, Gera, Sefufá e Urão. Sefufá. Meu Deus. Os filhos de Eúd, chefe dos clãs que habitavam em Jeba, foram deportados para Manate. Os filhos de Eúd foram Naamã, Aias, Gera. Gera que exilou. Gera que os exilou. Foi o pai de Uzá e Ayúd. Depois que Saarim se divorciou de suas esposas, Ruzim e Baara, teve filhos na terra de Moabe. Odis, sua esposa, deu à luz a Jobabe, Zíbia, Messa, Malkã, Jeús, Saquias e Mirna. Todos esses filhos foram chefes de clãs. Os filhos de Eupal foram Eber, Mizan, Somed, que construiu as cidades de Ono e Lodi com seus povoados. Berias e Sema. Todos eles foram chefes de clãs que habitavam em Aijalon. E eles expulsaram os maradores de Gat. Ayúd, Sasak, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa, Joá foram os filhos de Bereías. Zebadias, Mesulão, Isk, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram filhos de Eupaal. Jaquim, Zicli, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adias, Beraias e Zinrat foram filhos de Simei. Span, Eber, Eliel, Abidon, Zicli, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram filhos de Sasaki. Sanserai, Seraías, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicli foram filhos de Jeroão. Esses foram os chefes dos clãs conforme listados em seus registros genealógicos. Todos moravam em Jerusalém. A família de Saul. Vamos concluir a leitura de hoje com esse texto. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. Sua esposa se chamava Maaca, seu filho mais velho, Abidon. Os outros filhos de Jeiel foram Zur, Kis, Baal, Ner, Nabade, Gedor, Aio e Zacarias. Emiclote, que gerou Simeão. Todos moravam com suas esposas, próximos uns dos outros em Jerusalém. Ner gerou Kis. Kis gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jônatas, Malquissua, Abinadabe e Isbossete. O filho de Jônatas se chamava Mefibossete. Mefibossete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tereia e Acas. Acas gerou Jadá. Os filhos de Jadá foram Amelete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Mosa, Mosa gerou Bineá, Bineá gerou Refahia, Refahia gerou Elaçã. Ou melhor, gerou Eleazá. Eleazá gerou Azael. Azael teve seis filhos. Anzricão, Bocru, Bocru, Jesus. Ismael, Seraías, Obadias e Anã. E todos esses foram filhos de Azael. Ezequiel, irmão de Azael, teve três filhos. O primeiro se chamava Ulão. O segundo, Jeús. O terceiro, Elifelete. Todos os filhos de Ulão foram guerreiros valentes e arqueiros habilidosos. Tiveram muitos filhos e netos, 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Meu Deus, já pensou você ter um filho chamado Bocru? Bocru, vem aqui meu filho. Meu Deus. Gente, essa é a leitura da palavra do Senhor para esse dia. Amanhã a gente começa a entrar um pouquinho na questão do exílio babilônico e de Israel e também depois babilônico. Vai ser muito legal. Vamos falar da morte de Saul. Davi se torna rei em Israel. Os guerreiros valentes de Davi. Aí vai ser uma benção. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz. Que Deus fale com você nesse dia. Que seja uma benção a sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.